Parece que eu já vivi o que eu vivo É porque tava escrito, é porque tava escrito por Deus Eu fui em busca do meu sonho, sem compromisso Do nada meu destino, estava traçada, fudeu, maldi São sete anos batucando a mentida, bandida E a mente daquele gimente pequeno, sem simpatia Conquistei o meu semelhante, ninguém é a culpa na minha Não vende meu caráter por nada de cem Vende outras qualidades, só eu golfe, meu camaro Enjuado vários níveis, vinte e duas na Z4 Pra que isso, meu menino, muita calma nesse coração Ouvi isso, conversível, pra eu vou que não paro não Tá, vai, para de olhar pra minha vida recalcado Tá, vai, para pro espelho, enxerga seus fotos Tá, vai, deixa eu fumar meus baseados Tá bom, também tá escrito que tá legalizado Oh, quem faz fumaça joga o dedo pro alto Oh, tão grita, que eu sou maconheiro nato Oh, quem faz fumaça joga o dedo pro alto Oh, tão grita, que eu sou maconheiro nato Tão grita, eu sou maconha Tão grita, vai Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Parece que eu já vivi o que eu vivo É porque tava escrito, é porque tava escrito por Deus Eu fui em busca do meu sonho, sem compromisso Do nada meu destino, estava traçada Fudeu, maldiado, são sete anos batucando A mentida, bandida, e a mente daquele gimente pequeno Sem simpatia, conquistei o meu semelhado Ninguém é a culpa na minha Não vejo meu caráter por nota de cem Vendi outras qualidades, sonho, golfe, velho, camaro Enjoado vários níveis, vinte e duas na Z4 Pra que isso, meu menino, muita calma nesse coração Ouvi isso, conversível, pra eu vou que não paro não Para de olhar pra minha vida recalcado Olha pro espelho, enxerga seus fatos Deixa eu fumar meus baseados, tá bom Também tá escrito que tá legalizado Quem faz fumaça, joga o dedo pro alto Então grita que eu sou maconheiro nato Quem faz fumaça, joga o dedo pro alto Tá grita, eu sou maconheiro nato Tá grita, eu sou maconheiro nato Tá grita, vai Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai, 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 vai Mão, que é Quem faz fumaça, joga o dedo pro alto Então grita que eu sou maconheiro nato Quem faz fumaça, joga o dedo pro alto Tchau, tchau.